Fala pessoal, Daniela Ema Moura da Consultoria Digital. No vídeo de hoje eu vou te trazer aqui 5 motivos que impedem você de vender mais. A Consultoria Digital está aí no mercado já há mais de 7 anos e eu consegui identificar claramente alguns motivos que impedem as empresas de vender mais e eu quero contar exatamente quais são esses motivos aí que fazem a sua empresa não bater metas de vendas, não crescer, você fica patinando e aí eu quero te ajudar a resolver esse problema hoje. O primeiro item aí da minha lista é que a sua empresa não consegue chegar nos consumidores. Sim, esse é o primeiro problema mais grave que a gente identifica na maioria dos clientes que chegam até aqui a consultoria que reclamam que não estão conseguindo vender o que gostariam. Então você tem que entender que se você não é visto, se você não é lembrado, se as pessoas não te encontram, principalmente na internet, porque se você ainda não se ligou, hoje as pessoas procuram muito pela internet antes de ir até uma loja ou antes mesmo de adquirir um produto porque elas querem comprar online. Então elas vão pesquisar ali alguma loja, algum fornecedor que vende aquele produto ou aquele serviço, eles vão pesquisar no Google para encontrar você ali e aí sim elas vão entrar em contato, etc. Só que se você não aparece em lugar nenhum para essas pessoas, não tem como elas comprarem de você. E consequentemente você vai ter esse problema aí de não conseguir vender o que você precisa, não consegue vender mais do que você já vende hoje porque você não tem uma presença ali na internet. Então anota aí, se você tem esse problema, já coloca aí como uma prioridade para resolver e se você não sabe como identificar isso, faz de conta que você é um dos seus consumidores, um dos seus clientes e tenta achar os seus produtos na internet para ver o quão trabalhoso é esse processo e aí você já vai saber o tamanho do problema que você tem para resolver, tá bom? Agora o segundo ponto, você até aparece ali na internet, mas você chega no consumidor errado, você chega no cliente errado e isso também é um problema. Afinal de contas, de nada adianta você aparecer na internet para um monte de gente, só que ninguém quer comprar o seu produto ou o seu serviço. Por quê? Você está levando ali o seu site ou o seu perfil de redes sociais, tem várias formas de você mostrar o seu trabalho na internet, mas você está levando para as pessoas erradas. Isso aí pode ser tudo uma questão de estratégia, de posicionamento. Então você tem que entender, voltando um passo atrás, como que aquele cliente que você realmente sabe que é o cliente ideal, o cliente que você quer vender para ele e ele quer comprar de você, você tem que entender como que ele pesquisa na internet, o que ele está procurando, quais são as informações que ele quer saber, qual o tipo de produto que ele quer adquirir e aí sim você trabalhar a sua mensagem adequadamente. inclusive tem vídeos aqui no canal falando sobre o ICP, ICP, que é o Ideal Customer Profile, onde você vai definir qual é o perfil ideal de cliente para o seu negócio e você vai poder montar certinho de acordo com o que você vê que é o melhor para você aumentar as suas vendas. Talvez você possa também ter escutado sobre Buyer Persona, tem vários nomes que você pode trabalhar aí, qual que é o seu perfil ideal de cliente, recomendo você dar uma pesquisada nisso aí, tem vídeo aqui no canal com certeza sobre essas duas formas de você trabalhar, tanto o ICP quanto o Buyer Persona, e você pode trabalhar aí para você entender qual que é a mensagem que você tem que trazer, porque de novo, de nada adianta você impactar milhões de pessoas na internet, mas você não conseguir fazer nenhuma venda, porque você está conversando às vezes com o consumidor errado. Beleza? Agora vamos para o terceiro item aqui da minha lista, que é aquele cenário onde você chegou para o consumidor certo, mas você está com um problema, que você está trazendo a mensagem errada. Sim, você pode ter definido qual que é o seu perfil de cliente ideal, como que você vai montar a oferta, o preço, a taxa de entrega, o frete, tudo isso você cuidou maravilhosamente bem. Só que, na hora que você encontra esse consumidor que é o certo, você está transmitindo a mensagem errada. E isso é fácil de exemplificar. É aquele negócio que todo mundo que faz academia já deve ter ouvido falar, quando encontra com um personal trainer que está ali estudando como ele vai vender melhor o trabalho dele. Todo mundo quer ter o abdômen de tanquinho, mas ninguém quer comprar abdominais. Elas querem ali comprar um processo de transformação que vai deixar ela em forma. Então, você não vai vender um pacote ali de abdominais para a pessoa, você vai vender um processo onde ela vai conseguir o tão sonhado abdômen ali de tanquinho, por exemplo. Ou então, vamos trazer para o marketing digital. Não adianta você vender. Ah, eu estou aqui vendendo um pacote de 12 produções de artes para você. Tá, mas o que eu faço com essas artes? O cliente quer vender com essas artes que ele vai postar ali no perfil da empresa dele. E essas postagens têm que gerar clientes. Então, você tem que adequar a sua mensagem. Porque, às vezes, você está oferecendo uma coisa que a pessoa até precisa daquilo. Que, por exemplo, para vender pela internet são necessários os posts nas redes sociais, mas o que ela quer comprar não são posts. Ela quer comprar uma solução que faz ela vender mais ali pela internet, através da rede social. Então, é isso que você tem que entender aqui. Às vezes, você está conversando com a pessoa certa, mas trazendo uma mensagem errada. Então, pensa como formatar a sua mensagem para que seja atrativo, atraente aos olhos desse consumidor ideal. Porque, aí sim, ele vai contratar a solução, e não aquela coisa chata que ele não queria contratar, mas é necessária. Tá bom? Agora, o próximo passo aqui, o próximo item da lista. O quarto. Você, então, chega com a mensagem certa, no consumidor certo, mas chega em uma quantidade muito pequenininha ali de consumidores. Sim. Então, você acertou o perfil ideal de cliente, você acertou a mensagem, só que você não está impactando a quantidade de pessoas suficiente. Isso também é um problema. Afinal de contas, se você tem suas metas de vendas lá, você coloca lá, por dia eu tenho que fazer 10 vendas, só que você está fazendo duas, você nunca vai fechar a sua meta do mês. E isso, provavelmente, é um problema ali que vem em decorrência de você não estar atingindo a quantidade de pessoas ideal. Por quê? Já ensinei aqui várias vezes no canal, uma continha básica que você tem que fazer. que quando você traz as pessoas para o seu site, não vai ser 100% das pessoas que entram que compram. Então, vamos supor, num e-commerce, é comum a gente falar isso. A cada 100 pessoas, em média, 1% das pessoas compram. Ou seja, então, a cada 100 pessoas que entram na sua loja, uma vai comprar. Então, se você quiser fazer duas vendas, você tem que trazer 200 pessoas. Olha só como que você tem que trazer bastante gente. Então, se você não está trazendo ali a quantidade suficiente de pessoas para visitar o seu site, a sua loja virtual, o seu perfil de rede social, consequentemente, você não vai bater as suas metas ali de vendas, porque você pode até estar com o perfil de cliente ideal definido, certinho, a mensagem correta, está tudo certinho. Mas, você não está impactando a quantidade de pessoas que você precisaria. Então, é um outro ponto aí que você precisa ajustar aí para resolver o seu problema de não conseguir fazer a sua empresa crescer, não conseguir bater as suas metas de vendas, tá bom? E o quinto item aqui é que, é mais uma dica até para você, que se você está passando por todos esses problemas aí, provavelmente é porque você não está investindo em marketing digital adequadamente. E como que é isso, Daniel? Mas eu gasto dinheiro com o meu marketing digital? Eu vou te explicar. Por exemplo, você está querendo, às vezes, fazer tudo sozinho, você está gastando uma grana no Google Ads, Facebook, está fazendo postagem, está fazendo um monte de coisa, está indo dinheiro embora. Mas, você é especialista em marketing digital? Qual que é a formação que você tem? Quantos cursos você fez? Você estuda isso diariamente? Afinal de contas, as estratégias de marketing digital, todo dia estão evoluindo, estão mudando. Você está ali realmente acompanhando tudo? Ou você vai pegando dicas soltas pela internet e tenta aplicar? Essa que é a grande diferença entre fazer um marketing digital de verdade, com especialistas, e tentar fazer sozinho, sendo que você não é um especialista. E, consequentemente, você não sendo especialista, você não vai ter os resultados que você poderia ter ali com o seu negócio. Então, fique atento aí que, às vezes, o problema é que você está investindo dinheiro, às vezes, você está contratando. Ah, eu contratei aqui o meu sobrinho para ele fazer uns posts de redes sociais para mim. Tá, mas se o seu sobrinho também não é especialista em redes sociais, ele só sabe mexer ali no Canva e está fazendo as artes para você, você já pode pensar que, de repente, não tem estratégia, não tem nada? Esse seu sobrinho só está ali fazendo alguns posts de redes sociais, mas não planejou qual que é o objetivo de cada post, por que ele vai ser postado, se ele é para vender, se ele é para engajar. Você entende? Se você não tem um trabalho feito por especialistas, as chances de você ter todos esses problemas aqui que eu citei são muito altas. Então, você precisa pensar aí em ter um especialista ou uma agência que é especializada em marketing digital para te ajudar a resolver todos esses problemas que eu listei aqui hoje. Então, repassando, os problemas que você pode ter aí que impedem você de vender mais. A sua empresa não consegue chegar nos consumidores, você chega no consumidor errado, às vezes você até chega no consumidor certo, mas com a mensagem errada, às vezes você também pode chegar no consumidor certo, com a mensagem certa, mas está chegando em uma quantidade muito pequena e pode ser que você está investindo aí em um marketing digital de forma equivocada, porque você não está investindo em especialistas. Se você tem todo esse combo aí, te convido, inclusive, a entrar em contato aqui com a equipe da consultoria digital. Tem um link aqui na descrição do vídeo que você pode entrar em contato com a nossa equipe e você pode descobrir como que a consultoria digital pode ajudar você a resolver todos esses problemas, começar a vender muito mais e fazer a sua empresa crescer muito mais, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações e vou deixar aqui na tela mais dois vídeos para você continuar acompanhando o trabalho da consultoria digital aqui no YouTube.